É muito importante quando nós compreendemos as profecias E vemos nela a confirmação As palavras que Deus usava os seus santos profetas Para confirmar em nossa vida Deus falou muitas vezes a Israel Como eu já tenho mostrado Com certeza, vocês já vêm acompanhando os estudos Deus amava Israel demais Israel era a menina dos seus olhos Mas Israel se prostituía com os ídolos Nós temos muitas coisas que poderíamos falar Por exemplo, nós poderíamos ditar a vocês Muitos e muitos textos que confirmam essa realidade tremenda Observe coisa tremenda No verso 16, segundo Coríntios, capítulo 6 Diz que consenso tem o templo de Deus com os ídolos Muita gente não compreende Quem são os ídolos? Os ídolos são os anjos As pessoas não compreendem essa realidade Porque vós sois o templo do Deus vivente Como Deus disse Neles habitarei E entre eles andarei E eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Ponto Pastor, como é que o senhor sai dessa? Como é que o senhor explica isso? Eu explico com muita simplicidade Só que eu teria que mudar muita coisa Para dizer para você essas realidades Então eu posso mostrar para vocês Com uma maneira muito simples Você pode me acompanhar em vários textos E você vai ver que é algo Que parece ser complicado, mas não é Você pode estudar, preste bem atenção De modo especial Primeiro Coríntios 3,16 Que fala do templo do Espírito Vamos lá Olha que coisa tremenda O texto fala com muita precisão Olha que coisa tremenda Não sabeis vós que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós O templo de Deus hoje somos nós Deus não habitava Meus amigos Lá no passado Em lugar nenhum Isso é uma loucura, né? Mas que pode? E tal Deus não habitava Em lugar nenhum Que coisa tremenda Vós sois o templo do Deus vivente Tremendo Nós podemos falar disso Com muita segurança Verso 17 Diz Se alguém destruir o templo de Deus Deus o destruirá Porque o templo de Deus Que sois vós É santo Que coisa tremenda Então você vê muita gente Destruída e não compreende O que que se destrói no ser humano? É o corpo ou a mente? É tremendo, né? O que que se destrói no ser humano E impede ele de ser um homem Inteligente, habilidoso, sábio Cheio de conselho É o corpo Ou a mente Os seus sentidos Que são corrompidos O que foi que o Paulo falou em 2 Coríntios 11? Mas temo que assim que uma serpente Enganou Eva Com seus sentidos Assim de alguma sorte Sejam corrompidos Os vossos sentidos Isso é parte da simplicidade Que é em Cristo Os sentidos estão no corpo Ou estão na mente? Que coisa tremenda A alma Ela está no corpo Ou está na mente? O espírito está no corpo Ou está na mente? Então O templo É a mente O templo É a mente A vasilha É a mente Que coisa especial Talvez você vai dizer Que eu sou um doido Não Eu não sou um doido Eu sou alguém que sei pensar Eu vou levar você Para compreender Esse propósito Está lá em Isaías Capítulo 26 Quer ver Uma coisa interessante Isaías 26 Fala algo muito interessante No verso 1, 2 e 3 Naquele dia Se inteorar Esse canto Na terra de Judá É figura Naquele dia É o futuro Uma forte cidade E tema Já preguei isso A quem Deus pôs a salvação Por muros E antimuros Já preguei isso Tudo isso está revelado Em grego Agora veja Verso 2 Abre as portas Para que entre Nera nação justa Que observa a verdade Ora A justiça está lá em Romanos Capítulo 1 Verso 16 17 e 18 A verdade está em João 14 Verso 6 Verso 13 14 e 15 A verdade revelada Está em João 1 16 e 17 18 Você pode compreender Essa realidade De forma especial Em João Capítulo 18 Verso 36 e 37 Efésios Capítulo 1 Verso 12 e 13 Colossenses Capítulo 1 Verso 3 a 5 É muito interessante 1 João Capítulo 5 Verso 8 Verso 7 Verso 6 Você pode entender Agora veja Uma coisa interessante Verso 3 Tu conservarás Em paz Aquele cuja mente Olha que coisa tremenda A mente Está firme em ti Porque ele confia em ti Então Há mais de 30 anos Eu falo que A briga A batalha É pela posse da mente Não é do corpo Muita gente Meus amigos Não acreditou No que eu falava E continuaram virgens No corpo Mas a mente Podre Destruída Acabada Arruinada Cheias de Malícia Engano Invejas Avarezas Sensualidade Erotismo Talas Paixões O corpo puro Que coisa tremenda E a mente estragada Podre Cheia de imagens De filmes Novelas Seriados E as pessoas Enlouquecidas Entenebrecidas No seu entendimento Que coisa tremenda Mas Olha Eu saio daqui E vou para o salmo Número 7 Tem uma coisa interessante O salmo Número 7 Fala de novo Da mente Eu estou dando uma palhinha Para você 7 Verso 8 Diz assim O senhor julgará Indicativo do futuro Os povos Não é O povo De Israel Os povos Julga-me senhor Pede Davi Conforme a minha justiça E conforme A integridade Que há em mim Olha que coisa tremenda Que coisa especial Eu vou dar uma pausa aqui Para ensinar para você O que é integridade Muito importante Que nós possamos Compreender E entender A vida dos personagens Tementes A Deus Que procuravam Ter uma comunhão Com Deus Na sinceridade E na verdade Do seu ser Davi Meus irmãos Aqui nesse salmo Preste bem atenção Ele falava algo Que sempre Me levou A pensar Preste bem atenção O senhor julgará Os povos Julga-me Senhor Olha lá Conforme a minha justiça Conforme a minha justiça Conforme a integridade Que há em mim As pessoas hoje Nem conhecem mais Essa palavra Ninguém nem toca Nesse assunto São palavras Que não tem mais valor A sociedade de hoje Corrompida Perversa Cheia de malice De engano Não se importa mais Com os valores Eu Ao longo desses 30 anos Eu sempre preguei E ensinei Que a grande batalha No seio da igreja Não eram os demônios Que caem aqui Caem ali Caem acolá Fala que é Pobagira E chutam Carruas Apenas Essas coisas Não acontecem Na nossa igreja Não é porque Não acontecem Porque eu sempre ensinei Os irmãos Que a batalha É pela mente Pela posse Da mente E as pessoas Que não vivem A justiça E a integridade Do evangelho Elas são possuídas Na mente No seu pensar No seu sentir No seu agir No seu falar E isso Eu sempre falei Do espírito imundo Que habita O ser humano Como está lá Em Mateus 12 43 Falei também Muitas vezes E repito sempre Isso a toda Irmandade Que o príncipe Da potestade Do ar É o espírito Que agora Opera Nos filhos Desobediência Entre os quais Paulo declara Todos nós Também antes Andávamos Nos desejos Da carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos Por natureza Filhos da ira Filhos do dragão Filhos do ódio Filhos da raiva Paulo Meus irmãos Nos ensinou Muitas coisas Mas ele também Aprendeu muito De Davi Coisa tremenda O capítulo 7 Meus irmãos É profético Mas ao mesmo tempo Ele é Denunciador Olha a coisa também Ele denuncia O mau caratismo Ele denuncia A falsidade O fingimento De muitas pessoas Eu vou aproveitar Esse gancho Aqui nesse momento E vou fazer Uma pregação Específica Olha que coisa Né Olha só Verso 1 Davi confia em Deus E protesta Sua inocência Olha que coisa Temer Protestar com Deus A sua inocência Vamos observar Senhor Meu Deus Em ti confio Salva-me de todos Os que me perseguem E livra-me Olha a coisa Temer Muita gente Acha que os que Seguem Perseguem São pessoas Não São os anjos Que muitos Denominam de demônios E pede a Deus Que lhe dê Livramento Livra-me Para que ele Aí fala Ele quem Ele quem O anjo Ele quem O demônio Como você queira O diabo Olha lá Para que ele Não arrebate A minha alma Como um leão Que coisa tremenda E você lembra Que Pedro Nos ensina Sede só Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Anda em derredor Bramando como Leão Olha lá Bramando como leão E o que mais? Buscando a quem possa Destruir Desgraçar Despedaçar Arruinar Sem que haja Quem é livre Quem o livre Veja Davi não conhecia A revelação Do Novo Testamento Mas Davi Tinha o Espírito Apesar Dos seus erros Ele temia Profundamente A Deus E procurava Após os seus erros Viver de modo Íntegro Perante Deus Porque reconhecia A onisciência Onipresência Onipotência De Deus Davi Pertencia A tribo De Judá A única tribo Que não servia O tabernáculo Que coisa A única tribo Que não fazia Sacrifícios Olha que coisa Tremenda Ele fala no verso 3 Senhor meu Deus Se eu fiz isto Olha lá Se a perversidade Nas minhas mãos Olha Se eu fiz isto Se a perversidade Nas minhas mãos Se paguei com mal Aquele Que tinha paz Comigo Antes Livrei Ao que me oprimia Sem causa Olha que coisa Tremenda Aqui nesse texto Eu lembro Eu lembro que A batalha As lutas As pelejas Não é contra a carne e sangue Mas é contra os principados Contra as potestades Contra os anjos Eles são os principados E potestades Eles são as hostes Espirituais Da maldade Então Davi Na sua integridade Fala Se paguei com mal Aquele que tinha paz Comigo Meu irmão Minha irmã Antes Livrei Ao que me oprimia Sem causa Eu estou livrando Os demônios Então eu estou acusando O meu irmão A minha irmã Que tem paz comigo Eu estou medindo Julgando Condenando Eu estou desabafando Eu estou cheio de raiz De amargura Ressentimento Mágoa Tristeza Contra o meu irmão Na verdade Eu estou livrando O diabo Eu estou livrando Os demônios Eu estou livrando Os principados E potestades Eu estou livrando Os anjos Porque a luta Não é contra a carne e sangue Davi tinha uma compreensão Espetacular E olha a coisa tremenda Então ele fala Persiga Se eu fiz isto Persiga Olha só O inimigo A minha alma Olha que coisa E alcance-a Meus irmãos Esse homem Para falar tal coisa Esse homem Tinha uma segurança Muito grande No seu caráter Na sua postura Na sua conduta Ele tinha uma segurança Muito grande E uma confiança Muito grande Em seu ser Habilidoso No pensar Sentir Agir E falar E diz No segundo parágrafo Do verso 5 Calque aos pés A minha vida Sobre a terra E reduz A minha glória Que coisa tremenda Davi joga Diante do pai Do filho Do espírito Santo Embora ele não tivesse Essa glória De ter conhecido A revelação Mas é assim Que eu vejo Ele joga O seu destino Espiritual E fala algo Muito interessante Levanta-te Senhor Na tua ira Na tua indignação Exalta-te Por causa Do furor Dos meus opressores Me livra dos anjos Dos meus opressores Me livra dos principados E potestades Olha lá Desperta por mim Para o juízo Que ordenaste Davi Meu amigo Com esta oração Ele é representante De Jesus Cristo Só um homem Como Jesus Poderia fazer Uma oração Desse gênero Olha que coisa Olha o que ele fala Né Verso 7 Assim te Roderá O ajuntamento De povos Olha que coisa Por causa Por causa Por causa deles Não se achou Não se achou Pecado Na sua boca Não se achou Nenhum Engano Que coisa tremenda E Davi Estava falando Pelo Espírito E Cristo E falando Assim te arrodeará Feminismo Tudo que se possa imaginar Shintoísmo Ele busca tudo Feminismo Meu amigo O cara busca tudo Menos Jesus Mas aqueles que buscam Jesus Meus amigos Haverá um ajuntamento De povos Por causa Dos principados E potestades Pois Volta Às alturas Veja a coisa tremenda Jesus De fato Voltou Às alturas Mas O seu espírito O seu entendimento Ficou para nós Aqui Davi já está falando Desta realidade Tremenda E está dizendo No verso 8 O Senhor julgará Os povos Não vai julgar Israel É os povos Do mundo inteiro Jesus Não morreu por Israel Morreu pelos povos Do mundo inteiro Jesus Não ressuscitou Por Israel Mas Pelos povos Do mundo inteiro Israel Na verdade Não aceitou Jesus Jesus Veio para o que era seu Mas seus Não o receberam Mas a todos No restante do mundo Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Os que creem No seu nome Os quais Jesus irá buscar Quando voltar Também nas alturas Agora veja O Senhor julgará Os seus povos Aí veja que Davi Fala Julga-me Senhor Significa que o próprio Jesus foi julgado Conforme A minha justiça Davi estava Representando Jesus E nós também Conforme a minha justiça E conforme a integridade Que há em mim Davi sabia Davi sabia Que era Sondado E que o Espírito De Deus Vasculhava Sua vida Davi era um Homem temente Extremamente temente E ele nos revela Esse temor Quando nos ensina Onisciência Onipresença Onipotência De Deus No Salmo 139 Olha que coisa linda Davi diz Senhor Tu me sondaste E me conheces Tu conheces O meu assentar Olha que coisa E o meu levantar De longe Entendes O meu pensamento Olha que coisa Impressionante Cercas O meu andar E o meu deitar Olha que coisa E conhece Todos os meus caminhos Davi reconhece A grandeza Da onisciência De presença De Deus Em seu cuidado Em sua proteção Dedicação Em seus favores Ao homem justo Reto Digno E principalmente Íntegro Nas suas ações Davi nos revela Que Deus cerca O nosso andar E o nosso deitar E conhece Todos os nossos caminhos Tudo o que fazemos Durante o dia Como fazemos Com quem fazemos Por que fazemos Davi está dizendo Assim para todos Os homens Através Do Espírito De Cristo Que habitava nele Este é o Deus Que eu sigo Este é o Deus Que eu creio Este é o Deus Que eu me coloco Diante dele Na certeza De que eu não posso Ser Negligente Irresponsável Em dia Já basta o erro Que eu cometi Não posso perder A graça E a misericórdia Que encontro Neste ser Tão maravilhoso Que me sonda 24 horas Por dia Porque habita em meu ser No meu pensamento No meu sentido No meu agir No meu falar Davi revela Essa grandeza Quando ele fala assim Sem que haja uma palavra Na minha língua Eis que Ó Senhor Tudo conheces Eu paro para pensar Nessa dimensão Espetacular Como é que Deus Podia conhecer O que Davi Imaginava falar Os seus caminhos O seu deitar O seu andar Como é que Podia entender Os seus pensamentos De longe O seu assentar E o seu levantar E como Deus Podia estar Sondando o seu interior Eu me volto Para a revelação De Jesus Cristo No Novo Testamento Quando ele fala Não sabeis vós Que sois o templo De Deus E que o Espírito De Deus Habita em nós Então porque O Espírito De Deus Estava ali Davi Sabia tudo Do seu ser E assim que acontece Conosco Aleluia Quando o Espírito De Deus Habita em nós Ele sabe tudo De nós Tudo em detalhes Ele compreende Ele compreende Todas as coisas Vê Sente Entende Nos guia Ensina Os instrui Ele conhece Todas as intenções E todos os propósitos Davi fala Tu me cercas Em volta Pois és sobre mim A tua mão É Sabe Davi se sente Protegido E debaixo Da potente Mão de Deus Ele está guardado E assim Quando nós Andamos nessa Certeza Absoluta Nós Compartilhamos De toda Glória E toda Bondade De Deus Quando vivemos Deste modo Então Ele fala Tal ciência É para mim Maravilhosíssima Essa é a ciência Do entendimento É a ciência Da revelação É a ciência Da grandeza Meu amigo De que Deus Está dentro Do ser humano Pelo seu espírito Quando você Observa Esses escritos De Davi E pela graça E poder Do Espírito Santo Você Cresce Evolui Multiplica Esse entendimento E você Excede Na glória Desse conhecimento Você transcende O mundo espiritual É maravilhoso Você poder Perceber Que Deus Está dentro De você Que Ele Conhece Todo o seu ser Todo o seu pensar Sentir Agir Falar Te sonda Meu amigo Entende O teu pensamento Sabe Eu fico imaginando A misericórdia A compaixão A bondade A benignidade De Deus Observando Que nós Como meninos Muitas vezes Queremos coisas De meninos E Deus Entende A nossa fraqueza Ele entende A nossa fraqueza Ele entende Os nossos desejos E muitas vezes Até nos permite Errar Para ter a satisfação De nos perdoar E de nos amar De cuidar De nos proteger Sabe meu amigo Eu vou levar você Lá no Salmo 51 Davi falou uma coisa Muito interessante No Salmo 51 E eu gosto De dividir com as pessoas As experiências Que eu já tive E tenho Houve coisa Interessantíssima Olha que coisa Davi fala assim Ele sabia Que estava desgraçado Errado Então ele fala assim Tem misericórdia De mim Ó Deus Segundo a tua Benignidade Apaga as minhas Transgressões Segundo a multidão Das tuas misericórdias Então A impressão Que eu tenho Que Davi conhecia Deus assim No íntimo Porque ele Excedeu E transcedeu Naquela fé E Deus Se revelou Para ele Em espírito E em verdade A ponto De ele Declarar assim Lava-me Completamente Da minha Iniquidade E purifica-me Do meu pecado Quando Davi Excedeu E transcedeu Na fé Essa gloriosa Expectação Da onisciência Onde presença Onde potência De Deus Davi desejava Por mais que tudo Ser lavado E purificado Para ser a semelhança Dele Davi então Fala no verso 3 Eu conheço As minhas Transgressões Consciência E o meu pecado Está sempre Diante de mim Ele sentia vergonha Todos os dias Todos os momentos Dos seus erros Cometidos Na sua Transgressão Nas suas maldades E ele reconhece Contra ti Contra ti Somente pequei E fiz o que a teus olhos É mal Olha que coisa tremenda Então Cada mal que ele praticou Contra as pessoas Ele entendeu Que praticou contra Deus Porque Deus Não quer o mal De nenhuma pessoa Davi era um homem De guerra Treinado para matar Para defender Inclusive O próprio Israel Um Israel Apóstata Infelizmente Um Israel Sem piedade Sem misericórdia Davi agora Conhecia Meus irmãos O íntimo Do coração De Deus A ponto de dizer Contra ti Contra ti Contra ti Somente pequei E fiz o que a teus olhos E em pecado E em pecado me concebeu Minha mãe Ele compreendia Que o inferno dele Começava lá no ventre Que coisa tremenda Eis que amas a verdade Ficarei puro Ficarei puro Lava-me E ficarei mais alvo Que a neve Faz-me ouvir Júbilo e alegria Para que gozem Os ossos Que tu quebraste Davi compreendia Que precisava Da correção Da disciplina Precisava Precisava ser Admoestado Corrigido Precisava apanhar Pelos erros cometidos Com a Certeza Da purificação E pedia Deus Esconde a tua face Dos meus pecados E apaga Todas as minhas Iniquidades Como ele reconhecia O homem mal Que ele tinha sido E pedia Deus Cria em mim Ó Deus Um coração puro Cria em mim Ó Deus Um coração puro Reconhecia Que o seu Não era puro Era cheio De pecados Iniquidades Transgressões Maldades E perversidades Mas pedia Junto Renova em mim Um espírito reto Renova em mim Um espírito reto E não me lances Fora da tua presença E não retires De mim O teu espírito Santo Davi já reconhecia A grandeza Do espírito Santo Por causa Da onisciência De presença De potência De Deus O espírito De Cristo Já revelava A grandeza De Deus De Deus Para que nós Quer dizer, a dedicação dele daqui para a frente seria um espetáculo. A esperança de Davi era ser voluntário no bem. Voluntário na justiça, na verdade, na dignidade. E olha o que ele diz logo em seguida. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. A única preocupação dele. Ensinar quem era Deus. E os pecadores a ti se converterão em vez de serem apedrejados e mortos. Que coisa! Davi sabia que algo era especial para ele naquele momento. E diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. E ele diz, porque te não comprases em sacrifícios? Se não, eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Davi compreendia quem era esse Deus. Entendia. Ele cresceu, excedeu e transcendeu. Para nos revelar, não só nós, mas ao mundo inteiro. Que havia um Deus onisciente, onipresente. E que não precisava estar tete a tete com o homem. Mas, em espírito e em verdade. E ele fala, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios? Se não, eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa, Sião. Abençoa, Sião. Segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Que coisa tremenda. Então, dentro dessa realidade, quando a gente volta para o Salmo 119, Davi sabia exatamente que havia um Deus. E que esse Deus era um ser muito especial. E quando ele fala, tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir, ele reconhece a sua pequenez. mas sabe que ele não pode atingir, mas Deus chega até ele. Então, ele diz no verso 7, para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Que coisa tremenda. A onisciência, a onisciência, a onisciência, a onisciência, a onisciência, a onisciência de Deus estava nele, a ponto dele saber que Deus observava e olhava com seus próprios olhos. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu, isto é, no inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Tremendo. Aí vemos uma coisa muito interessante, que Davi, meus amigos, ele revela a onisciência de Deus de um modo tão especial que me causa arrepio. Cada vez que eu penso nesse assunto e me detenho diante dele, lendo, pregando, ensinando ou vivendo, eu paro para compreender que é impossível se esconder do Espírito de Deus. Para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei dele? Fugirei da sua face. É impossível. Nenhum ser humano escapará a onisciência de Deus. Agora veja, coisa interessante, Davi fala uma coisa que muita gente não compreende. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Muita gente não sabe o que é o céu. Você sabe o que é o céu? Uma coisa muito interessante, muitos não têm noção do significado dessa palavra seol ou xeol. Existe muita confusão na literatura, tanto na literatura originária dos homens, como na literatura bíblica. e eu sofro bastante com essas coisas, porque eu conheço a origem do inferno. E ele foi estabelecido exatamente para as pessoas vivê-lo em vida dentro de cada pessoa. Davi está dizendo se fizer na minha cama no pecado, na iniquidade, na transgressão, na injustiça, na maldade. Olha, se eu estiver no ódio, na ira, na raiva, na cólera, se eu estiver matando, destruindo, tu também estás comigo ali, vivendo tudo que eu estou fazendo. Na prostituição, na sensualidade, no erotismo, nas talas, nas paixões, você está ali vendo tudo que eu estou fazendo. eu não tenho como escapar. Eis que tu ali estás também, ainda que sejas a maior das imundícias que o ser humano esteja. A etimologia, etimologia dessa palavra hebraica é incerta. Olha aqui, com a internet. Mas ela comumente se refere a buraco, abismo, câmara. Então, Davi está falando assim, se eu estiver lá no buraco, pecando, num abismo, pecando, na câmara, pecando, cometendo iniquidades, transgressões, maldades e perversidade, tu estás ali. Davi está dizendo assim, se eu estiver numa câmara subterrânea, sob a superfície da terra, aonde quer que eu esteja, num bunker, Deus está ali, está vendo tudo. Davi está dizendo, se eu estiver no lugar dos mortos, onde se revela o mundo infernal, meu querido, o que uma zona é? É o mundo infernal. Falsidade, mentira, dissimulação, me engano, drogas, constituição de tudo, quanto é natureza. E o camarada está lá, vivendo aquela situação toda. Quantos, vamos lá no inferninho? Eu vi muito isso na minha juventude. Vamos dar um pulo lá no inferninho? Mamãe, não é só a zona que é o inferninho. As baladas é um grande inferno, meu amigo. E o sujeito carrega esse inferno nas drogas, nos vícios, nas bebidas, no mundo da prostituição. O inferno de cada pessoa, meus amigos, está dentro de cada pessoa. Então, Deus conhece o interior de cada pessoa. Alguns dizem que a palavra significa mundo invisível. Não, não. O mundo está dentro de cada pessoa e cada pessoa conhece o seu inferno. Veja que coisa interessante. Eu já preguei. Quantos nos dizem a minha vida está um inferno e põem a mão na cabeça e falam a minha vida está um inferno. Não estou conseguindo controlar mais nada. então outros dizem rapaz, a vida de fulano está um inferno. Aí você passa por uma casa e vê as pessoas brigando e ali virou um inferno. Começa a quebrar o pau no estádio e o estádio virou um inferno. É assim ou não é? O inferno está dentro de cada pessoa. Graças a Deus eu consigo provar isso pela palavra. evidentemente que não é o meu propósito no momento. Então a palavra também é transliterada como seol e recebe uma variedade de traduções como indicado. Morte. Meus irmãos, as pessoas fizeram um conserto com a morte. Então automaticamente elas vivem a sepultura deste mundo, as profundezas das trevas deste mundo. E quando elas estão desgraçadas, arruinadas, elas reconhecem que a sua vida está no pau. Uns dizem fulano está no poço, o poço do abismo. Fulano caiu numa cova terrível. Inferno é tudo isso. Cova é o estado em que a pessoa se encontra e não consegue sair sozinha. Então a pessoa está no inferno. Ela cavou a própria sepultura. Ela foi ao mundo dos mortos. Da boca da pessoa só sai raiz e amargura, ressentimento, mágoa, tristeza, vingança. E isto é o inferno de cada um. Então as pessoas estão vivendo o inferno, o mundo dos mortos. Todos compartilham da mesma coisa. Vou te dar uma ideia clara. Você acha, por exemplo, o local onde estão todas aquelas pessoas no mundo do crack. Como é que se chama lá? A Cracolândia. Aquilo é o que, meu amigo? Aquilo é o inferno dia e noite para eles, para os moradores que não têm sossego, para os comerciantes. Ou você vai dizer que aquilo não é um inferno. Então, meus amigos, eu teria como provar no literal da palavra, mas eu não posso mudar a pregação. Mas eu vou te dar um texto só para você poder pensar e refletir comigo. Vamos dar um pulo em Tiago, capítulo 3. uma coisa muito interessante, a falta de meditação. Ah, isso é um problema. Tiago fala no capítulo 3 sobre o tropeço da palavra. Eu não vou te pregar o contexto inteiro, mas vou te dar só o verso 5 e o verso 6. assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Ponto. Você tem ideia de quantas pessoas contam histórias fantasiosas dizendo que são o que não são? Que fizeram o que nunca fizeram? Que ouviram o que nunca ouviram? Sabe quantas pessoas dizem coisas e depois falam nunca falei isto? transtornam a vida de outras pessoas no inferno e dizem não, eu nunca disse isso. Isso é o tropeço da palavra. Muitas pessoas têm consciência do grau da maldade das suas falas e muitas pessoas falam vou tornar a vida de fulano um inferno. Vai lá e conta uma mentira para outra que vai lá tirar satisfação e eu mas eu nunca mas disse sim alguém falou mas quem te falou mas quem te falou mas não conto aquele ambiente é o que? É o inferno. Sabe eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que dizem pastor eu transformei a minha vida num inferno porque eu fiz porque eu fiz tantas coisas ocultas eu fui falso fingido mentiroso enganei minha esposa enganei meu marido enganei meu pai minha mãe e hoje eu me encontro desgraçado arruinado e como é que eu faço para vencer tudo isso? Eu roubei lesei enganei eu vivi o inferno e torni a vida das pessoas ao inferno então muita gente se gloria das desgraças dos outros e as que praticam em si mesmo muitas vezes eu escuto pessoas que contaram histórias fantasiosas magníficas enganando outras pessoas e as suas vidas tornam-se um inferno meu amigo vamos dar continuidade no verso 5 desde com um grande bosque um pequeno fogo incendeia fogo o que que o inferno é? fogo o bosque muita gente só pensa num jardim bonito não o bosque pode ser sua família você pai mãe dois três irmãos um mente contra o outro e dentro de casa vira o que? o inferno uma gritaria tremenda e quando da briga familiar aquelas brigas de festas no Natal final de ano aniversário e o pau come como é que a família fica? o inferno não é assim que todo mundo fala ai virou o inferno o inferno é uma realidade amigo o problema é que as pessoas não querem assumir é outra coisa interessante olha que coisa é verde com o grande bosque um pequeno fogo incender você imagina quando chega no tempo da política no Brasil o Brasil vira o que? um inferno nos meios de comunicação nas redes sociais na boca dos políticos inferno mentiras calúnias difamações injúrios blasfêmias desdém chocarrice palhaçada e você não sabe quem é quem porque tudo vira um inferno e dentro das criaturas vira um inferno pai contra mãe irmão contra irmão irmã contra irmão é assim ou não é? tudo vira um grande inferno que coisa tremenda o verso 6 diz a língua também é um fogo quer dizer que a língua põe um fogo e o camarada conta uma mentira e sai fora e a mentira fica pegando fogo a mentira muitas vezes comparada como um travesseiro que você de penas calúnias difamações injúrias e blasfêmias você joga um travesseiro de pena lá do alto mande alguém juntar as penas é impossível o que significa uma mentira toca fogo na família numa grande família num bairro numa cidade num estado e num país inteiro nós estamos vivendo uma grande mentira nesse momento e quantas pessoas já não entenderam que são vítimas da própria mentira que amaram a mentira e a vida vai virando um inferno e não se adianta para a melhora porque a tendência é o inferno de cada um ser aumentado a língua também é um fogo como o mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros os nossos dentes e os nossos familiares e amigos e muitas vezes uma pequena palavra é o suficiente para o ódio a ira se movimentar e talvez haja até morte transtornando vidas no inferno nós vemos acontecer e contamina todo o corpo contamina a família contamina os amigos contamina o estado contamina o país mentira sabe meus amigos logo em seguida diz que a língua inflama o curso da natureza o curso da natureza humana muitas vezes as pessoas estão simplesmente conversando mas uma palavra errada inflama a alma inflama o curso da natureza e começa a pancadaria sem explicação tudo pela língua por que? inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno então o inferno existe ela é inflamada pelo inferno o inferno existe mas qual é a origem do inferno? não é minha pregação de hoje mas eu posso provar categoricamente que o inferno existe qual é a origem dele e onde ele começa como é que os anjos estabeleceram algo dessa natureza para a vida humana e que nós só podemos controlar o inferno e a força deste inferno quando controlamos nossos pensamentos quem não controla os pensamentos evidentemente não vai controlar os sentimentos quem não controla os sentimentos será possuído pelos espíritos porque palavra é espírito que coisa tremenda automaticamente vai estar selando o seu destino emocional através dos espíritos as emoções selam o destino de uma criatura através dos pensamentos e as emoções o cara desabafa xinga berra e faz tanta coisa depois se arrepende é tarde demais sabe quantos casamentos são arruinados onde as pessoas diziam que se amavam e se respeitavam mas a vida se tornou o inferno e veio a separação e daquela separação vem a morte pelo inferno da língua e essa origem é onde começa então Deus está a par de cada detalhe eu só vou te dar uma ideia uma pessoa irada está possuída pela fúria pelo ódio pela raiva pela cólera nela está o que o inferno e quem é que opera e gera o inferno da ira do ódio da raiva da cólera dentro de uma criatura se você pesquisar você vai achar a resposta mas olha Deus está vendo cada detalhe era isso que Davi estava falando se ele estiver no céu se ele estiver no inferno se o inferno estiver dentro dele aonde ele estiver praticando ódio a ira a raiva a cólera ou qualquer tipo de pecado ele está dizendo que Deus conhece todas as coisas ah Deus conhece todas as coisas então meus amigos te levo de volta ao salmo 139 para nós encerrarmos essa realidade tão linda e bonita dessa palavra espetacular de Davi e nós vamos voltar ao salmo 7 para dizer para você o quanto é importante a realidade do conhecimento olha que coisa se subir ao céu tu aí estás se fizer no céu a minha cama então o sujeito pode fazer a cama a cama de alguém numa calúnia numa difamação mas pode fazer também a sua própria cama quando está traindo está mentindo está enganando porque não há nada oculto que não haja de ser revelado então Deus está vendo tudo que o homem está praticando Deus está em todo lugar se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá que coisa tremenda Deus está com as suas mãos propenso ainda a ajudar o pecador o inimigo transgressor porque Deus não tem prazer na morte daquele que morre que coisa tremenda de alguma maneira Deus está esperando o homem gritar e pedir socorro o verso 11 diz se disser disser que as trevas me encobrirão então a noite será a luz a roda de mim porque Deus enxerga profundamente em qualquer situação não há nada oculto porque Deus é luz Deus é luz não há nada oculto perante ele nem ainda as trevas me escondem de ti que coisa tremenda mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa na onisciência onipresença onipotência de Deus Davi revela-se aos homens e ao mesmo tempo dar a conhecer a grandeza de Deus sabe meus irmãos eu gosto muito dessas lições eu tiro proveito de cada uma delas ele diz por que tudo isso pois possuíste o meu interior olha que coisa entreteceste-me no ventre de minha mãe você sabe o que significa isso é o que significa